Música Participação da mulher na política, violência contra a mulher, autonomia econômica e saúde feminina foram alguns dos temas debatidos no encontro da Procuradoria Itinerante da Mulher da Câmara Federal com parlamentares da Alerje. O evento foi conduzido pela segunda vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputada Tia Ju e foi acompanhado por pré-candidatas a vereadoras de diversos municípios do estado do Rio. A parlamentar destacou o objetivo do evento, estimular a troca de informações estratégicas entre órgãos municipais, estaduais e federais para a presença feminina nas eleições de 2024. Mandando a mensagem para essas mulheres através da Procuradoria Itinerante que elas não estão sozinhas, que elas podem ir fundo no processo eleitoral porque tem outras mulheres ali dando subsídio, dando suporte para elas e que se tiver alguma dificuldade é só acionar. O processo eleitoral é um processo difícil, duro, mas quando existe uma rede de apoio como essa rede que elas viram hoje, se torna muito mais fácil, mas eu não digo nem fácil, se torna um processo mais justo e digno para as mulheres. Representantes do governo estadual, judiciário e legislativo fizeram apresentações sobre temas que afetam as mulheres na vida cotidiana ao ocupar cargos de poder e no próprio processo eleitoral. A deputada federal Soraya Santos, procuradora da Mulher da Câmara falou sobre o papel da Procuradoria ao percorrer estados do Brasil como cobrar a aplicação de leis em defesa das mulheres. A gente precisa dar voz à dor dessas mulheres, os direitos que elas têm o exercício de cidadania se dá é na ponta, nos municípios Então, nós estamos trabalhando de forma integrada, município, estado, governo federal por sistema, com todos os três poderes, para fazer chegar seus direitos para ter proteção e também para ter mais mulheres em espaço de poder porque o Brasil só vai ter menos desigualdade o dia que tiver homens e mulheres dividindo todos esses espaços. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, falou sobre a cassação de mandatos de parlamentares que forem eleitos em cima de campanhas fictícias de mulheres, ou seja, quando candidatas são usadas como laranjas apenas para cumprir os 30% da cota de gênero obrigatória nos partidos. Não reservar o tempo da propaganda das mulheres é um ato de violência política e que se no final de uma campanha não houver mulheres com votação razoável com propaganda específica, enfim, uma campanha minimamente estruturada significa dizer que os partidos têm um compromisso com o desempenho da campanha das mulheres, significa dizer que se não houver a reunião desses elementos que é a conjugação dos deveres de compartilhamento de partidos e federações quem se eleger vai perder o seu mandato. O evento também contou com a presença da deputada federal Benedita da Silva admirada pela sua trajetória na política, ela lembrou da época em que as casas legislativas não tinham banheiro feminino e ressaltou a necessidade das mulheres estarem organizadas para enfrentar a disputa eleitoral. Nós tenhamos uma campanha que seja uma campanha que tenha segurança, que não haja violência política, para que nossas campanhas também recebam dos partidos os recursos necessários para que nós possamos fazer a pré-campanha, nos apresentarmos à população e a campanha propriamente dita. Embora o público feminino seja a maioria entre os eleitores, o número de mulheres ocupando cargos políticos ainda é desproporcional. Nós ocupamos marcas muito ruins em todo o cenário internacional, seja da América Latina, seja no cenário do sistema ONU, nós estamos sempre nos últimos lugares de representatividade feminina nos parlamentos. Nos nossos municípios, nós temos apenas 12% de prefeitas, 16% de vereadoras. Eu acho que é o momento de virar essa chave, de nós darmos maior concretitude às políticas afirmativas de cotas. Se nós não conseguimos alcançar sequer 20% de representatividade feminina na Câmara Federal, onde nós temos o maior número de mulheres parlamentares, e estamos abaixo da média, que é 25% do cenário mundial, uma mudança, uma fragilização do sistema de cotas, de participação da política afirmativa, que não seja por uma mudança mais efetiva de cadeiras ou outro tipo de política que tenha resultados concretos, é um retrocesso gravíssimo na nossa sociedade, é um retrocesso muito grave para a nossa democracia. O combate à violência política de gênero também foi citado pela secretária estadual da Mulher, Heloísa Aguiar, que ressaltou a necessidade de levar o tema a todos os municípios do Estado. A gente está muito atento à violência política contra as mulheres, a todas as violências de uma certa forma, mas é muito importante que a gente fale cada vez mais, e a secretaria está presente também nos municípios, fortalecendo, como eu disse mais cedo, a criação dos organismos de política pública para as mulheres nos municípios. Porque é nos municípios que a vida acontece, é nos municípios onde a gente pode de fato implementar as políticas, os projetos junto com as secretárias e os subsecretárias, enfim, depende da estrutura de cada município.